Obrigado, deputado. O deputado Bacelá, a vossa excelência tem regimentalmente cinco minutos na tribuna. Excelentíssimo, senhor deputado Carlos Manato, que preside esta sessão. Senhoras e senhores deputados, uma professora americana especialista em prevenção e combate à violência sexual disse ontem, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que ensinar a respeitar as mulheres na adolescência é tarde demais. Você educa quando eles têm quatro, cinco, seis anos. O que a pesquisadora quis dizer é que ensinar o respeito às mulheres deve ser feito desde a infância. Ensinar que todos somos iguais e precisamos de respeito independente de gênero, cor, raça, credo ou condição financeira. Somos um país com níveis ainda intoleráveis de machismo, homofobia e preconceitos diversos. Mas não dá mais para aceitar a ideia de que a escola deva ser apenas um local de aprendizagem de disciplinas tradicionais do currículo. Ela é e sempre foi espaço também de socialização e de aprendizagem para o convívio com a diversidade. A cultura do estupro tem que ser debatida na escola e tem que ser atacada na escola. Infelizmente, uma onda fundamentalista, contrária à abordagem desse tema na escola, teve como alvo principal os conteúdos que tratavam da diversidade sexual. Mas não se restringia a isso. Esta reação acabou por excluir do PNE e de diversos planos estaduais e municipais referências à identidade de gênero e sexualidade nas escolas. Não podemos esquecer que a questão de gênero vai para além da discussão sobre sexualidade. É preciso desconstruir o discurso retrógrado e alienante sobre a denominada ideologia de gênero. É preciso deixar claro que essa é uma invenção que vai contra as conquistas da sociedade brasileira. É preciso dialogar sobre isso em todas as oportunidades e reuniões, nas famílias, na comunidade e na escola. Mas o obscurantismo é tão grande que até mesmo a simples escolha de um tema para a redação do Enem no ano passado, no caso, a violência contra as mulheres, foi visto por alguns como forma de doutrinação ideológica. Como se a defesa dos direitos das mulheres fosse ou devesse ser exclusiva de um partido ou movimento social. Crianças que aprendem que todos devem ter direitos, deveres e oportunidades iguais serão adultos que saberão respeitar o outro, independente do fato de ser homem ou mulher, branco ou negro, rico ou pobre, heterossexual ou homossexual. A igualdade de gênero é a base para construir uma sociedade com menos preconceito e discriminação, igualitária e livre da violência sexual. Por isso, precisamos que este princípio seja inserido o quanto antes na educação. Só a educação ter o poder de ajudar a mudar os valores de uma sociedade. É preciso atacar a cultura que naturaliza a violência contra a mulher e isso é sim também papel da escola. É preciso trabalhar contra a cultura do estupro, das aulas de biologia, de história, de geografia, de português, desde a pré-escola. Só assim poderemos respeitar as mulheres como parceiras e como numa sociedade justa e igualitária. Muito obrigado.